Soltai os arpões! Lá está ele! É isso, rapazes! Com firmeza! Ele está puxando, capitão! Ah, sim! Fala! Ele não gostou disso! Peguei! Pega o antes que bata com a salva! Nem mesmo o incomodou. Com cuidado, rapazes! Ele vai nos afundar! Lá está! A bombordo! Peguei-no! É um desgraçado escorregadinho! Segurei firme, rapazes! Ele está deixando o mar vermelho! Ele está deixando o mar vermelho! Vede isso, rapazes! Isso não impediu, capitão! A cauda! Um sucesso! Muito bom! Um acerto! Ele rasgou a corda! Algo à vista! Vamos dele, capitão! Está avançando contra nós! Ele vai nos afundar! O vejo a lembrou a este bordo! A corda está segurando! Estrela neste raiz e morrer, saco! Sai para cima! Bela pescaria hoje senhor Como vai marujos e marujas? Quem está falando é Nervy Vials? Estamos jogando Assassin's Creed 4 Black Flag no Xbox 360 Esse vídeo pra gente mostrar aí a batalha, a última batalha que eu fiz aí com um dos navios lendários que tem no jogo Esse navio é um pouco especial, esse navio lendário ele é um pouco especial porque Todos os outros navios a gente teve uma batalha aí apenas com um Então todos os navios lendários que você for buscar, você vai ter uma batalha apenas com ele Porém Esse navio quando começa a animação que vai mostrar ele aproximando de você Você vai perceber que são dois navios lendários Então ele é um pouco mais difícil, na verdade ele é muito difícil Eu fiz uns cortes na batalha, ou melhor eu fiz um corte no início da batalha Porque eu tive que reiniciar a batalha umas quatro vezes pra poder vencer Eu gostaria de lembrar também que pra você lutar contra ele, você iniciar uma batalha contra esse navio Eu recomendo que você esteja com o Gralha, que é o seu navio do jogo Com os itens todos no máximo, esteja atualizado, que ele esteja todo equipado Porque não é uma batalha fácil Eu percebi também que afastar dos navios lendários não é uma boa opção Mesmo eles não tendo um morteiro Eles são piores, ou melhor, eles são mais poderosos quando estão em uma formação Que é a mesma formação usada no filme O Senhor dos Anéis A mesma formação usada no filme O Piratas do Caribe Respondendo aí a pergunta sobre qual placa eu estou usando pra gravar os vídeos É a placa da Avermedia É a Live Game Portable Vou deixar a imagem aí em cima do vídeo pra vocês darem uma olhada qual é a placa Não sei se seria certo dizer que ela é uma placa Porque ela é um equipamento incrível Mas como a gente adotou o termo placa de captura pra todos os equipamentos que gravam o vídeo Então vamos chamá-lo de placa Vou deixar na descrição do vídeo também uma análise do site Tecmundo Que eu achei incrível a análise que eles fizeram da placa da Live Game Portable E vocês vão ter mais detalhes aí sobre esse equipamento É um equipamento incrível É um equipamento portátil, né? Como o nome já diz Ele tem uma característica muito simples Mas ele tem um... Carne boa aqui pra festa, capitão! Lava ela! Parece um monte nevado! Ele tem umas... Uns equipamentos internos, né? Ele tem umas configurações de uma máquina muito poderosa Então ele grava com altíssima qualidade os vídeos E... Grava em HD, grava seu som E além de ter uma facilidade incrível de você poder fazer seus vídeos ao vivo Sem ter que configurar aquela porrada de coisa O mais interessante da placa Dessa placa É que você não precisa de um computador pra poder usá-la Ou seja Se você conectar Você... Conectando ela no... No equipamento Você já pode gravar no seu cartão Que ela tem uma opção de... Anexar um cartão No... No equipamento E você já grava diretamente nesse cartão É... É recomendado Que grave no cartão Você vai ter uma qualidade um pouco melhor E no vídeo parece que você tem um... Um delay Quando você está fazendo vídeos ao vivo Mas não... Não... Eu não utilizo Eu já gravo no computador mesmo O computador já abre um programa Que é muito simples Então... A... 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 A praticidade O... O... Dessa placa É a simplicidade Que ela oferece mesmo Pra quem nunca mexeu Então... Eu recomendo E a galera vai falar assim Pô... Mas você está... Deve estar ganhando alguma coisa Pra estar falando tão bem assim da placa Não Indiferente De muitos Vídeos Que vocês vejam Que vocês assistem Vocês assistem aí No... No YouTube A maioria Recebe Pra falar bem Ou fazer propaganda De alguns equipamentos Estou apenas respondendo Uma pergunta E é um equipamento bom Então... Eu não estou ganhando nada Pra falar Ou pra fazer uma propaganda Desse equipamento Porém É um equipamento Com altíssima qualidade Um equipamento que eu Estou utilizando no momento Então... É... Não estou fazendo isso Por... Por... Valor algum Pago Somente Estou Informando aí Pra galera A galera que Gostaria de fazer Algumas gravações Que essa é uma placa Incrível E... Não estou falando isso Porque estou recebendo Porque... A questão de estar recebendo É o seguinte galera Porque quando você recebe Você... É praticamente obrigado A falar bem do produto Então como eu não estou recebendo Eu estou... Passando uma informação Totalmente Sincera aí Pra vocês Porque o produto É... Bom Vocês vão achar estranho Porque o produto É muito barato Então esse é o diferencial Galera A Vermídia Ela é praticamente Uma mãe Ela fez um equipamento Incrível Com preço Acessível E a qualidade do produto É fantástica Tem algumas atualizações No site Você já pode baixar As atualizações A Vermídia Ela... Dedica totalmente Ao produto dela Então você não vai ter problema É um produto Que eu recomendo E a galera vai gostar Principalmente quem gosta De fazer vídeos De jogos Vai gostar muito A qualidade do vídeo Voltando Para o Assassin's Creed Eu gostaria também De parabenizar aí A Ubisoft De ter feito um trabalho Fantástico No Xbox 360 Porque esse jogo Além de ter saído No Play 4 E o Xbox One Ele saiu no Xbox 360 E no Playstation 3 E o... Como eu estou jogando No Xbox 360 A qualidade do jogo É fantástica Então os produtores Fizeram algo Que a gente talvez Não esperava Porque com o lançamento Dessa nova geração A gente não... Todo mundo sabe Que os jogos Que saem Para a nova geração E saem Para uma geração Antiga Que é o caso Do Xbox 360 E do Playstation 3 A qualidade do jogo Não são tão boas A gente teve esse caso Com o Call of Duty Golf Não ficou muito bom E muitos dizem também Que não ficou muito bom Na nova geração Mas... Não é o caso Do Assassin's Creed Que ele ficou Perfeito No Xbox 360 É lógico que a gente Para quem tem uma... Faz uma análise Mais detalhada Do jogo Vocês vão perceber Que a nova geração Ela possui Uma iluminação melhor Ela possui Uma quantidade De detalhes Muito maiores Mas é a característica Da nova geração Usando as características Dessa geração Antiga Foi um trabalho Incrível Da produtora Eu acho que foi um dos melhores Trabalhos Que a Ubisoft E fez Num jogo Do Assassin's Creed Os gráficos Estão Bem bacana A modelagem Da face Principalmente Na face feminina No jogo Está muito bom A dublagem Muito boa Eu não sei Se a dublagem Perde em alguns detalhes Não, está muito boa E Eu recomendo Quem Está esperando Para comprar O jogo Para a próxima geração Eu acho que vocês Não vão perder nada Jogando Na geração antiga Enquanto que vocês Não compram Os próximos consoles Não estamos gravando Ainda Em jogos Da próxima geração Porque eu estou esperando Passar essa Crise inicial De início Da nova Da nova geração De lançamento Que é o fato Dos consoles Apresentarem Problemas Nessas primeiras Levas Nessas primeiras Remessas Que são lançadas No mercado Então Futuramente A gente vai ter Jogos gravados Nos consoles Da nova geração Mas no momento A gente Fica com a antiga Que ainda está De bom tamanho Vocês perceberam Que na tela Do jogo Não tem o mapa De vez em quando Eu vou abrir o mapa Munch Para poder me localizar Mas é muito raro Mas o principal detalhe Quando eu jogo É que Eu prefiro jogar Sem mapa Geralmente eu faço Alguns vídeos Com o mapa Para Fazer um vídeo Um pouco mais rápido Esse vídeo Por exemplo Ele tinha uma hora Mas Eu tive a opção De poder cortá-lo Para poder adiantar Um pouco Porque Eu levei um bom tempo Caçando Tubarões Baleias E procurando Navigo Sem o mapa É um pouco mais Sem o mapinha Ali Embaixo É um pouco mais Complicado De você Localizar Esses navios E eu prefiro Jogar O Assassin's Creed Sem mapa Sem ajuda Do sistema Então Quando você Você pode perceber Que lá em cima Também não tem Não mostra os botões Que você vai usar Para determinada coisa Então Eu já tenho Como fã Da série Eu já sei Já sei bem Os comandos Então Não é necessário O mapa É uma forma Mais radical De jogar É uma forma Mais Mais difícil Chega a ser bem complicado Jogar sem o mapa Mas você tem A auxílio aí Do mapa muito Que te dá Umas Umas localizações Ou melhor Que te posiciona No Na direção Na verdade Você vai ter Uma direção Assim Por visão Mesmo Então Você não vai ter Uma direção Como se fosse Um Como se fosse Um radar Onde que já Está localizado No mapinha Você só Direciona E vai embora Eu acho Acho que eu não tenho Mais nada Para falar Sobre o O jogo Acho que a gente Falou Tudo O que era Necessário Para Para esse vídeo Eles perceberam Que os meus vídeos Eles não Não possuem Muitas Eu não falo Muito nos vídeos Geralmente Eu não falo Nunca nos vídeos É muito raro E eu estou falando Nesse aí Porque eu gostaria Estou respondendo Umas perguntas Sobre A placa Que eu uso Parabenizando A Obo Software Por ter feito Esse trabalho Incrível Gostaria de dar Os parabéns Também Para a VMedia Por ter disponibilizado Essa placa Com um valor Tão Bacana E um produto Tão Bem feito Para a galera Eu acho Isso uma dedicação Bem incrível De uma empresa Em relação A um determinado Público Gostaria de mostrar Também E gostaria Também De deixar Parabenizar A Tecmundo Que eu vou deixar Um link Para vocês Poderem ter Uma referência Maior Da placa Ela fez Uma análise Bem bacana Sobre essa placa De captura E vocês Vão poder Ter mais detalhes Os prós E os contras Que na minha opinião Eu não Achei nenhum Contra Para mim Está de bom Tamanho Tudo que ela faz E ela não Perde Para nenhuma Outra placa Importada Nenhuma placa Cara Ela não perde Na verdade Eu acho Que ela ganha Muito em cima De muitas placas Que são bem caras No mercado E ela com um valor Bem acessível Ela tem Uma qualidade Muito boa Ou talvez Muito melhor Que placas Mais caras Novamente A gente abre O mapa Mundo Para poder Se localizar E A gente vai ter Que Subir Para poder Encontrar O navio Lendário Lendário Não mais É só isso Eu vou Me despedir Agora Porque Não gosto Geralmente Eu não gosto De ficar falando Muito Nos vídeos Porque eu acho Que a galera Ela quer assistir Ela quer Ouvir O som Do vídeo Aí fica o cara Blá 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 Enchendo o saco Falando aquele monte De asneiras Então eu gosto Geralmente De falar Quando é Realmente Necessário Ou quando Tem alguma Informação Que eu gostaria De passar Para a galera Sendo que Alguns vídeos Geralmente Eu deixo A informação Escrita Na tela No início E deixo O vídeo Rodando Então Eu sou Do tipo Que assisto Os vídeos Gamer No Youtube E geralmente A gente Gosta de ouvir A gente gosta De assistir Realmente Não De ficar Vendo O cara Falando Aquele monte De coisa Recentemente Eu assisti O vídeo De um Camaradinho Aí E ele Cara Você pode Contar Você pode Contar Na verdade Você não pode Contar Porque a Quantidade De beleza Que ele Fala No vídeo Te Te Deixa Nervoso Então As vezes Você está Querendo Ver o vídeo E o cara Não para De falar Beleza Beleza E fica Bem Chato Mas Cada Um Faz Faz Aquele Trabalho Que Que Acha Que Fica Legal E muita Gente Também Não tem Muita Facilidade Para Falar Em Vídeo No meu Caso Eu não Tenho Tanta Facilidade Para Falar Em Vídeos Então Então Eu acho Melhor Né Falar E Deixar O Vídeo Rolando Mostrar Passar Um Pouco Do Que Tá Rolando Aí No 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 Só A Qualidade Da Imagem Que É Muito Boa Live Game Portego Tem Essa Possibilidade Qualidade De som Também Que É Perfeito Então Eu Vou Me Despedir Agora De Vocês Agradecendo Aí Por Estarem Assistindo E Por Estarem Acompanhando Aí O Canal Lembrando Que A Nossa Página No Facebook Tá Tendo Algumas Promoções Então Recentemente A Gente Colocou Lá O Código Para Desbloquear O Dirigível Do GTA V Então Quem Teve A Oportunidade Quem Conseguiu Desbloquear O Dirigível Do GTA V Parabéns Então A Gente Fica Fica Por Aqui Vou Deixar Vocês Com Essas Imagens Belíssimas Do Mar Do Assassin's Feito 4 Essa Imagem Bacana Do Gralha Eu Gostaria De Informar Também Que Eu Recomendo Que Se For Lutar Contra Esse Navio Lendário Que Deixem O Gralha No Máximo Porque Mesmo No Máximo O Gralha Ainda Perde Muito Para Eles Então Você Vai Ter Que Ter Uma Tática E Uma Coisa Bem Posicionamento Bem Avançado No Caso Porque Eu Percebi Se Você Recuar Você Vai Perder Então Não Fique Longe Dos Barcos Fica Bem Perto E Atacando Constantemente Porque O Gralha Vai Aguentar Uma Pancada Mas Não Vai Aguentar Uma Pancada É Se Você Ficar Longe Então Quanto Mais Quanto Mais Longe Você Fica Dos Navios Menos Você Tem A Oportunidade De Poder Atacá-los Então Os Navios Tem O Que Eles Tem Mais De Quarenta Canhões Então Vão Atingir Você A Distância Que Você Tiver E O Gralha Não Tem Essa Possibilidade De Poder Atingir Os Barcos Numa Distância Tão Boa Quanto A Deles Então Recomendo Que Fiquem Perto De Preferência Atrás Deles E Quando Eles Formarem A Formação Lá Do Piratas Do Garib Vocês Vão Ter Que Aproveitar Essa Formação Para Poder Destruir Destruir Eles Uma Outra Coisa Que Eu Recomendo Para Poder Destrui Los É Atacar Os Dois Constantemente Não Ataca Somente Um Porque Se Você Destruir Somente Um E O Outro Tiver Com A Vida Bem Cheia Ele Não Vai Usar Canhões Para Te Atacar Ele Vai Usar O Próprio Par Para Te Destruir Então É Nessa Parte Que As Coisas Ficam Com Precadas Então É Bom Que Vocês Tenham A Vida Dele Bem Curta Porque Quando Um Barco For Destruído Você Terá Mais Tempo Para Poder Destruir Ele É Um Dos Navios Lendários Mais Difíceis Que Eu Enfrentei E Tive Que Esperar Muito Para Poder Colocar O Graal No Level Máximo E Você Só Consegue Geralmente É Quando Você Pega Todos Os Baus De Tesouro Estão Escondidos No 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 Jogo Então Nerv Bios Se Despede Com Mais Esse Vídeo Bacana Para Vocês E Até A Próxima Foi Se É Está Máximo 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 Abobordo, senhor! Senhor! Há espólios boiando ali! Senhor! Há este bordo! Parecem espólios! Senhor! 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 Tchau, tchau. Estão vindo direto para nós. Estamos em menor número. Fogo! Pronto para atirar, senhor. Estou aqui. Fogo! Risar, gásias e veloxos. Fogo! Recarregar. Não erraria o próximo. Tronto para atirar. Fogo! Saltar e ajustar. Arranhar todas as mesmas. Fogo! Fogo! O mais rápido que você... Fogo! Fogo! Acertaram no senhor. É o teu... Fogo! Tiraram as merdas do vento. Gáveas, velascos, sobresonetes, laterais. Fogo! 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 Estou atirando! Estou atirando! Fogo! Fogo! Estou atirando! Estou atirando! Estou atirando! Quase... Fogo! Fogo! Estou atirando! 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 o fogo a festa o 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 A sua da vela, ele aguenta. A sua da vela, ele aguenta. A sua 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 vela, ele aguenta. A seu vela, ele aguenta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal